Fala rapaziada que curte o canal da Rádio Coringão, mais uma vez aqui falando pra vocês de Corinthians. O Corinthians está muito bem, obrigado! Diferentemente dos nossos adversários que andam sofrendo aí, sofrendo muito nos campeonatos que eles estão disputando. O Corinthians, no Campeonato Brasileiro, estreou com vitória, vitória sobre a equipe do Fluminense. E na Copa Libertadores da América, um jogo difícil, um jogo em que o Corinthians esperava mais dificuldades, mas enfrentou a equipe do Independiente, lá em Abedjaneda, na Argentina. E o Corinthians venceu por 1x0, venceu por 1x0 jogando bem, hein? Jogando bem a equipe corintiana, apesar de terem tido um gol que pra eles foi realmente um gol válido, a arbitragem não viu, e o Corinthians, mesmo que voltasse com o empate, seria um bom resultado para o Corinthians, visto que era um jogo na Argentina, o estádio lotado, então, para o Corinthians seria bom até o empate. Mas veio a vitória, deu os sete pontos para o Corinthians, o Corinthians encerra, sim, esta primeira fase da Copa Libertadores ali em primeiro lugar. O jogo da volta vai enfrentar dois jogos aqui em casa, então, contra o próprio Independiente, também um jogo contra o Milionários e o Deportivo Lara. Então, o Corinthians ainda tem aí a chance de, na verdade, tem grandes possibilidades de ser o primeiro do grupo e aí deslanchar aí e já ficar se preparando para as oitavas de final. Isso é bom para que o torcedor corintiano fique mais tranquilo, né? No Campeonato Brasileiro foi uma vitória sobre a equipe do Fluminense também, o Corinthians jogou uma parte do jogo não tão bem e o Rodriguinho desequilibrou, fez dois gols e aí o Corinthians, amigo, o Rodriguinho virou centroavante agora, o homem que faz gols. E fez dois gols nessa partida contra o Fluminense, e o Corinthians foi muito bem nessa estreia do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo contra o Paraná neste final de semana. Também você curte aí na Rádio Coringão, domingão de manhã, hein, rapaziada? Jogo domingão de manhã cedo, você vai acompanhar às 11 horas lá com a minha narração. Novidades do Corinthians fora do campo, vamos dizer assim, né? Contratação do Corinthians do centroavante Roger. Então, o Roger vem para a equipe corintiana também para fechar o elenco, para ser uma opção de ataque, tem o Matheus Matias. Todo mundo esquece do cara, mas eu não esqueço não, o Matheus Matias, para mim, será o titular do Corinthians aí nas próximas rodadas, pelo menos ele tem que ter uma chance, né? Para a gente ver como é que o cara joga, como é que ele deixa ele jogar. Então, Carilli, por favor, pelo menos teste o cara, põe um garoto para jogar, vamos ver se dá certo agora. Talvez com a chegada do Roger seja até bom para o Matheus Matias, porque aí volta a figura do camisa número 9, ou volta aquele estilo que o Corinthians estava acostumado com o jogo. Saída do Corinthians, saiu o Luka, o Luka foi embora para o Internacional, já não estava com relacionamento, não sei se é relacionamento, não dá para dizer exatamente isso, mas parece que tinha alguma coisa que não estava legal do Luka com o Corinthians. Então, apesar dele ser corintiano, ter sido decisivo na final do Paulistão, ali na cobrança de pênalti, né? Não deu certo, não deu liga do Luka no Corinthians aí, depois dessas voltas, idas e voltas aí. Então, ele foi para o Internacional. Então, praticamente, eu não sei se não tem relação uma coisa com a outra, mas o Luka indo para lá, o Roger vindo para cá, o Roger também não estava contente. Então, uma troca aí, praticamente, todo mundo fica feliz, né? Então, o Luka veio para o Corinthians vindo do Internacional, o Luka vai para a equipe do Internacional. Possivelmente, o Caribe terá mais algumas novidades em algumas posições, jogadores que voltam, né? Para... podem voltar para o Corinthians, jogadores que só podem ser comprados. O Caribe falou em três ou quatro jogadores, já foi uma do Roger agora, então, possivelmente, duas contratações, o Corinthians vai correr atrás. Eu não sei quais posições. Provavelmente, um lateral direito, para ser reserva. E aí, provavelmente, o Corinthians vai conseguir aí, deixar o time certo. O que é mais importante, o Corinthians tem um estilo de jogar, tem um jeito de jogar, tanto fora como dentro de casa. Isso é muito bacana. Isso é o que o técnico Carelli vai levando para o Corinthians. Ah, outra notícia também que rolou, também, essa semana, o Flamengo fez uma proposta, entrou em contato com o Carelli. O Carelli, dificilmente, vai sair para o Flamengo. Se o Carelli sair um dia do Corinthians, ele vai sair para fazer um trabalho de... início de temporada, conhecer o elenco, pegar uma pré-temporada. Acho que, dificilmente, o Carelli vai sair de um time que está tudo certinho, já conhece todo mundo, sabe como funciona, para ir para uma equipe que ele não conhece ninguém, praticamente. Conhece as pessoas do futebol, mas não sabe como é que funciona a raiz ali da equipe. Então, acho que, dificilmente, o Carelli sai esse ano do Corinthians. Possivelmente, ele vai fazer alguma... vai ter uma conversa com a equipe do Corinthians para, se ele for sair, ele saia mais no início de temporada para ele pegar um outro time e poder fazer alguma coisa. Outra coisa também que pegou essa semana, o Balboa ainda reclamou da imprensa falando da renovação do contrato. Realmente, cara, é uma coisa que é contratual ali, uma das coisas que tem que ser resolvidas. Eu acho que está bem à frente aí a contratar as inovações. É só esperar. O pessoal está querendo dar o furo de notícia antes da hora. É normal, mas tem que esperar um pouco. É uma inovação. O cara está no time. O contrato dele vai vencer ainda alguns meses para frente. Se ele resolver ficar bem, se ele não resolver, entra o Pedro Henrique, resolve todos os problemas. Tem uma galera também pedindo passagem ali do Sub-20, está querendo jogar também. Então, não é o fim do mundo. É só dar tempo ao tempo. Vamos embora. O Corinthians está bem. A gente torce para o Corinthians para que ele continue sempre bem, sempre aí, junto com o seu torcedor. e o torcedor está aqui para apoiar, não para criticar. Um abraço a todos que estão nos acompanhando nos vídeos no canal da Rádio Coringão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos chegando a quase 3 mil inscritos. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo e contribuir aí com a gente. Vai Corinthians! Tchau! Obrigado.